Vida e Saúde de volta com um convite pra lá de especial pra você que acompanha toda a programação da Novo Tempo, seja aqui pela televisão, seja pelo rádio, seja consumindo aí o conteúdo que a gente posta nas nossas redes sociais, na internet. Tá chegando, gente, a maior programação dessa rede de comunicação é o Anjos em Ação. E eu quero convidar você pra já preparar o coração, porque no dia 25 de novembro, que é sábado, às 8 da noite, nós temos um convite pra você se juntar a nós nessa noite especial. Anjos em Ação 2023 tem como tema o Toque da Fé e vai ser um programa único aqui da nossa rede. A nossa missão é expressar, através desse programa, expressar gratidão a Deus por tudo que Ele nos deu ao longo deste ano. Além disso, também é momento de consagrar os nossos planos pro próximo ano. Então esse termo Toque da Fé vai, assim, nos levar pra uma viagem, né, uma jornada extraordinária. A gente começa pensando no Toque da Criação, porque a gente é filho de Deus, a gente explora depois as consequências do Toque do Pecado, as dores, as guerras, a morte, e como nós podemos encontrar esperança em meio à tempestade. A gente se aprofunda no Toque do amor de Cristo, através da cruz. E, finalmente, a gente quer contemplar, a gente quer olhar lá pra frente, quando a gente vai olhar o Toque final, né, da volta de Jesus. Nós teremos aqui cantores, apresentadores da Novo Tempo, e o principal, teremos aqui lindos testemunhos de vidas transformadas. Então você já viu que tá imperdível, né? Já marca aí no seu calendário, marca aí na sua agenda. Dia 25 de novembro, é um sábado daqui, deixa eu ver, dois sábados, você vai ter que estar com a gente nessa programação às oito da noite. Combinado? A gente vai estar esperando por você pra celebrar juntos, tá? Ó, Anjos em Ação 2023, o Toque da Fé, pra marcar, pra gravar aí já no seu coração. Muito bem, agora tá na hora da gente conferir uma história, doutor César, doutora Amy, a gente tá falando de aposentadoria. Tem muita gente que se assusta só de pensar nesse tema, e de ficar, fica ansioso, né, o que eu vou fazer, o que vai ser, como é que eu vou dar conta. A gente vai acompanhar a história de um casal, como é que eles estão, assim, lidando com essa fase da vida. Vamos dar uma olhada. Quando você ouve a palavra aposentadoria, o que vem à sua mente? Muitos, quando chegam nessa fase, tendem a ficar depressivos, solitários, mas a terceira idade não precisa ser marcada apenas com lembranças boas de um passado que você já viveu. A terceira idade, essa fase, pode ser a oportunidade de você viver novas experiências e fazer novas coisas. E hoje eu vim conhecer um casal de aposentados que decidiu chegar na terceira idade com muita alegria, saúde e movimento. Nós nunca pensamos que fôssemos chegar à terceira idade, porque devido ao esposo com o problema de saúde, perando o coração, uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, a gente ficou, assim, sem querer saber do futuro. Só queria viver aquele momento, juntos. Então, a gente nunca pensamos que fosse ficar tão idosos. Eu realmente já despedi, né, algumas vezes dos meus filhos, dado o contato de cirurgias, mas eu ainda tinha muita visão de futuro, mesmo depois da cirurgia. Passava a cirurgia, sonhos voltavam com muita força, muita força. Então, eu não posso dizer, assim, que eu achei que eu não fosse chegar aos meus 82. Eu sempre tive muita confiança de que Deus tinha um plano para mim, um plano especial de eu permanecer mais tempo aqui. Mesmo que eles não pensassem na aposentadoria, ela chegou. E, apesar de sentir falta da antiga rotina, eles logo descobriram um jeito de transformar essa fase em novas atividades. Foi uma delícia se aposentar daquela atividade, porque a gente tem outra atividade, que a gente gosta muito. A gente gosta dessa atividade atual. É muito boa, porque a gente fica mais perto um do outro, mas trabalhando. Ele trabalha, ele mexe na marcenaria dele lá, faz banco, faz isso, faz aquilo. e caldo de cana, e eu sempre ajudando, correndo para lá e para cá. Indo para a cidade. Indo para a cidade. Resolvendo as coisas. Resolvendo coisas dele, minha. Então, estamos muito bem. Foi muito boa a aposentadoria do trabalho de lá. Mas hoje nós temos um outro trabalho. Eu estava aposentado já há 10 anos e estava trabalhando. Não fui mandado embora, depois me aposentei. E 10 anos, são 10 anos, né? Aposentado. Você imagina o quanto eu fui estimado naquilo que eu fazia. Até que, depois de 10 anos, no ano 2012, eu fui mandado embora. Fui despedido. Eu estava muito bem de saúde. Eu já tinha passado por quatro cirurgias. A escola onde eu trabalhava ali na Univap. Onde eu dirigi a escola. Onde dei aula. E eu senti bonito. E senti o seguinte. Será que a minha vida vai mudar tanto, tanto? E agora que eu não vou voltar mais no meu serviço. O que eu vou fazer depois? Quando eu sair daqui. Mas eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Se eu chegar em casa e o meu cachorro ainda banar o rabo, sabendo que sou eu, então eu sei que eu sou eu mesmo. Não vou mudar a vida. Não vou mudar a vida. E assim foi a minha aposentadoria. Senti muita falta dos meus alunos, do que eu fazia. Mas o que ela falou também é verdade. Eu quero agradecer, inclusive, pela aposentadoria. Porque mudou a minha vida. Para melhor. E foi muito boa, hein? Ela foi muito boa. Mas ela foi ainda melhor ainda depois da aposentadoria. Está melhor. Está melhor. Foi melhor e está melhor. Obrigada. Um dos segredos para se ter uma boa aposentadoria é se movimentar. E esse casal se mantém ocupado o dia todo. Além de executarem vários trabalhos manuais, ele sempre separa um tempo para a leitura e mantém um estilo de vida saudável. Eu falo sempre para ele assim, nossa, você parece que tem 20 anos. Nossa, você está com 20 anos? Porque ele corre, vai lá, apanha a cana. Daqui a pouco eu vejo ele está limpando a cana. Daqui a pouco está moendo a cana. Faz garapa para todo mundo. Até os hóspedes que chegam aí, acampamentos, ele está fazendo garapa e levando. Eu falo, você está com 20 anos, hein? Está forte? É isso aí. A gente tem essa... Isso aqui faz você viver. O espaço faz você sentir mais responsável pelo espaço que você tem. No sentido de estar vivendo o espaço. É muito espaço. Mas a aposentadoria, ela cria uma liberdade de você produzir mais aquilo que você não podia antes. Eu acho que isso é uma oportunidade muito... Existe um livro que o ócio produtivo, né? Você produz quando você realmente tem uma liberdade na cabeça, assim, sem outras preocupações. Então, você pode produzir mais. Isso é o que está acontecendo. Estou falando da minha... Na minha biblioteca, ali onde tem a... Eu diria, a oficina de livros, né? E a minha oficina lá também. Quando eu estou também lá, também a minha cabeça é uma cabeça... Livre, livre de outras preocupações. Eu acho que é muito boa. A aposentadoria é uma coisa espetacular. Tem que fazer parte da sua vida. E você tem que planejar para viver a sua aposentadoria ativo. Senão, não vai ser legal. Então, eu, assim, quatro e meia, cinco horas, eu estou em pé. Mas durmo muito bem. E eu acordo e me põe de joelho na minha cama, ali no pé da minha cama. E oro. Peço a Deus que Ele me dê um dia maravilhoso. Que Ele me guarde. Que Ele me acompanhe no meu dia. Obrigado pela cama. Obrigado pelos meus livros. Obrigado pelo computador. Obrigado pelos meus amigos. Mas você não imagina o quanto, Fê. Nós fazemos o nosso leite vegetal, variados. Fazemos nosso pão. Nós dois somos padeiros. Como eu disse no início desta reportagem, a aposentadoria pode ser a oportunidade de aprender a fazer coisas novas. E seu Luiz e Dona Marli são um exemplo vivo disso. Hoje, eles cantam e se alegram com a nova vida que descobriram na aposentadoria. A vida tornar-se aflorida. A dor submergida em seu amor. Hoje, o tempo é todo teu. Que delícia essa reportagem da Dalila. Um abraço para o seu Luiz, para a Dona Marli. Que gostoso pensar na aposentadoria assim, né, doutor César? É, muito bom, né? Porque você vê, tem horas que ele vai para o livro dele, como eu faço também, meu escritório. Vou preparar lá o texto para a revista e tal. Depois, vou lá no meu sítiozinho lá, arranco tiririca lá da rotinha e tal. Depois, venho, pego meus netinhos para almoçar e levo na escola. Então, essa diversidade, assim, e a liberdade, como ele falou, né, até certo ponto, né, é muito bom. Realmente, é uma coisa assim, até outro dia, minha filha perguntou, pai, qual foi a melhor fase da sua vida? Eu falei assim, eu pensei, pensei. Eu falei assim, é agora, é agora. É muito boa, né? Doutora, aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui, que de repente não se prepararam, como o seu Luiz, né, que estava na ativa e de repente, mesmo já aposentado, foi surpreendido pela demissão. Como que essas pessoas podem encontrar esse gostinho da felicidade que o seu Luiz expressou aqui, que a dona Marli também trouxe, o doutor César traz aqui. Como é que essas pessoas podem, mesmo sem o planejamento, resgatar de alguma forma, além dessas dicas que a gente trouxe aqui, né, de sociais para promover a sociabilidade? Perceba que o Luiz, né, que esteve aqui na reportagem, ele usou uma palavra que, inclusive, autores que trabalham aposentadoria trazem também, que é a questão da liberdade. A aposentadoria é um momento ambíguo, combinado com tristeza e a liberdade. Vai depender de como a pessoa vai se equilibrar entre essas duas experiências, essa tristeza pela saída do emprego, pela diminuição da renda, outras questões que foram colocadas aqui que se atravessam, inclusive questões do ciclo vital que se atravessam nesse momento. E a liberdade, como que a pessoa vai entender e abraçar a liberdade desse momento, a liberdade de escolhas, a liberdade do relógio e da rotina extenuante e fixa do trabalho formal? Como que a pessoa vai encarar a liberdade de pensamento ou a liberdade até mesmo de poder colocar algumas ideias que antes ela não podia? Então, dependendo desse equilíbrio entre a tristeza pelas coisas que se concluem, que se encerram e que não haverá mais acesso a elas, e o aproveitamento da liberdade é que pode ajudar a pessoa um pouco a se situar melhor nesse momento. O que ela vai fazer com esse tempo? Outra questão, o que ela vai fazer compreendendo de que em toda fase da nossa vida nós fizemos escolhas? Escolhas que às vezes foram mais restritas, escolhas que às vezes a gente realizou sem muito conhecimento. Como que a pessoa vai encarar o momento em que ela pode escolher com muito mais conhecimento do que nas fases anteriores? Às vezes, a aposentadoria, como falamos ao longo desse programa, é pensar com um momento de tanto deterioro que a pessoa não consegue se apropriar do momento de conhecimento que ela está vivendo. Então, mesmo que ela não tenha se preparado antes, esse é o momento em que você pode pensar e se dar conta. Poxa vida, eu nunca tive tanto conhecimento, experiência e segurança como eu estou tendo agora. O doutor Celso falou, qual é a melhor fase da sua vida? Essa, e pode ser essa. As transições do trabalho, às vezes o trabalho termina no dia da aposentadoria, às vezes algumas pessoas têm ainda um tempo trabalhando que serve como amortecimento para passar para a próxima fase. Independente de como for para a pessoa, se ela concluiu um vínculo de trabalho no dia da aposentadoria ou ela ainda trabalha um pouquinho de tempo depois, é importante que ela encontre um trabalho ou uma atividade, melhor dizendo, que esteja, que tenha a cara dela, que esteja totalmente relacionado com o projeto de vida que ela sempre quis ter. Agora que os valores estão consolidados, a experiência, a visão de mundo, não precisa ser mais uma atividade do ganha-pão, pode ser uma atividade que responda ao desejo que ela sempre quis ter. A Marli e o Luiz falaram que eles são ótimos padeiros. Pode ser que a pessoa sempre quis, não sei, ter uma padaria ou fazer pão para entregar na cidade de forma gratuita. Eu já tive uma colega na faculdade, ela tinha 70 anos, 69, ela fez 70 no percurso da faculdade. Ela falou que nunca tinha tido tempo de estudar, porque cuidou de filho, cuidou de neto, e agora que o neto mais novo, acho que estava já com 8, 10 anos, ela foi para a faculdade. E ela fazia no tempo dela, pegava uma matéria, duas matérias, ela ia bem no ritmo dela, porque o que ela queria era o contato com o jovem, se sempre quis ser psicóloga. Ela falava assim, eu não sei se eu vou exercer, mas eu quero ter meu CRP, meu carimbo e dizer que eu sou psicóloga. Então, esse momento, ele pode ser o momento de se apropriar do desejo que ficou protelado ao longo da vida. Doutor César. É interessante, sabe, que talvez você que está em casa e que chegou na aposentadoria, e você pensou, poxa, eu não sei o que eu faço, não me preparei, não tive um pensamento prévio de como me sentir melhor hoje. Mas eu penso numa coisa, o que você veio pensando ao longo dos anos da sua vida, assim, se foi trabalhado alguma coisa que talvez você não podia escolher muito bem, mas você sempre pensa, ah, se eu pudesse, eu faria aquilo, ah, se eu tivesse tempo e tal, aí cinco ou depois, ah, se eu pudesse fazer... Então, você pensa nisso que você, vez ou outra, vinha à sua cabeça que era aquela coisa, sei lá, estudar música, ou aprender a fazer tricô, sei lá, qualquer coisa assim, mesmo simples, e que agora você pode ter a chance de fazer. Ah, mas eu já sou idosa, sou idoso, eu não tenho recurso, eu queria... Bom, mas uma coisa mais simples, né, aquilo que está no seu desejo, né, escuta o seu coração, o que que seu coração, o que que Deus vem dizendo para você, né, mas porque esse curso da vida você não pôde praticar, mas agora você pode praticar. Ah, mas eu não sei fazer, você pode se preparar, você vai fazer um curso de terceira idade, como nós já falamos aqui. Então, esse realizar daquilo que sempre foi um desejo no seu coração, e que não é uma coisa estrambólica, tipo, subir o monte é reverente, né, não é uma coisa mais simples, agora você pode lutar para você fazer, né. Você vai aprender, sim, porque fazer isso que é um desejo, e que é uma coisa de boa ética, e aprovado por Deus, inclusive pela sua consciência, pela consciência do cristão, então vai ser muito importante para a sua terceira idade. Só o fato de você estar aqui acompanhando o Vida e Saúde, talvez você tenha um problema na visão, mas está escutando a gente, já é um presente de Deus, você chegou até aqui com dificuldades, mais ou menos, você chegou aqui, já é um presente, o que é que você vai fazer com isso? Aproveita, aproveita como dá, tá? A gente vai para mais um intervalo aqui nesse programa, que está uma delícia por aqui, falando de aposentadoria. Na volta, você confere aqui Dr. César, Dr. Amy, respondendo dúvidas, ou comentando aqui aquilo que você trouxe ao longo desse programa. A gente vai ali e volta já, não sai daí não. A gente vai ali e volta já, não sai daí não.